Bem galera, hoje vim pra estrada, pra analisar como estão a situação de motorista na estrada. Estão tomando banho, se tem muito falta de ar. Vamos ver. Olha só pra isso, um cegonheiro com uma pezinha cabeça de macaco, querendo pudar um motorista de FH. Tem cabimento uma coisa dessa. Depois fazem cagada, o capa pica o pé no rabo dos dois pra ficarem esperto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha que desanimo na vida. Trabalhar com muriçoca é muito sofrimento pro cabra chofé moral. Galera, motorista de mula só serve pra dar desgosto, a gente vai filmar um FH sarado na toalha seca, ou na caçamba abrem-o a porteira e soltam as mulas tudo. Olha pra isso, só mula, é uma atrás da outra. Um FH da Grotense pra salvar a lavoura, estar indo carregar cachaça em Porto Ferreira, e mais uma mula da Contato me aparece. Esse muleiro está revoltado, por conta que o capa comprou um monte de FH e os cânia, e não deu um pra ele e deixou na mula. Galera, esse MH só no cavalo, estar fugindo dessa muriçoca azul, que estar querendo roubar seu óleo diesel. A jiboia e o barrigudinho, estar dentro da caçamba só escutando essa conversa, um FH no gás. Epa! Parece que ele jogou fora o sabonete e a toalha, é ruim de banho também. Esse puxador de contáine também dá banguela no bano. Sai da baixada sofrida numa falta de ar, capaz que o chuveiro veja o longo dele molhado. Estou sentindo um cheiro de jumento molha no meio do mundo, mas não estou vendo nenhum caçambeiro. Só aquela graneleira, certeza deu banguela no banho o mês todo. Também graneleiro. Estar no mesmo patamar de caçambeiro. Olha só o mulão da morada, o motorista beija a foto do capa a cada 5 quilômetros, puxa saco não o cão. Por falar em cheiro de jumento molhado, estou vendo vários urubus no céu, o que será que está acontecendo? Tá aí a resposta um caçambeiro banho que é bom nada. Isso vai numa falta de ar tão grande, que dá até medo, olha mais no retrovisor, pra ver se não tem outro caçambeiro querendo podar que pro painel do caminhão. Esse outro aqui, estar revoltada porque a capa não renova a frota há 20 anos, estar com esse 380 solmingual da gerdal. E só por conta disso, pra se vingar a do capa, também não toma banho na viagem. Agora aqui sim, galera da elite primeira divisão, aqui não tem esse de jogar sabonete no acostamento, andam de unhas feitas só dando acabamento na lixa. Se chegar e não tiver vaga no posto pra dormir, o dono manda os frentistas tocar muriçoqueiro dali. Olha só. Um bode puxando correio. Vai chegar tudo atrasado às correspondências. Aliás, são os netos de quem postou que vai receber as cartas ou encomendas. Galera, vou mostrar um asilado. Olha isso, fez um suporte no volante pra encaixar uma armitex, e estar passando pro bucho dirigindo. Uma muriçoca. Se a filmagem parar, foi esse muriçoqueiro que levou o celular e minha carteira. Agora aqui não tomou banho não. Eu conheço de longe. O capa já comprou uma caçamba da cor de merda, pra ornar com o motorista que fica anos sem banhar. Quando é fim de ano, ele pede pro capa pra fazer uma festa pra eles motoristas. O capa dá uma manzada no zói, pra ficarem espertos. Esse outro do praveco, saiu numa falta de ar tão grande, que perdeu o anil das duas carretas, mas o importante é chegar na usina primeiro pra marcar a vez. O capa que compra e manda um anil novo. Agora só tranqueiro velho é só coisas sem futuro. Deixa eu ver mais. Aí sim a galera de Elite, FH e os cana assarado. Dá gosto ver essas coisas. Depois dessas maravilhas no mundo, eu vou embora que tem mais futuro. Vai que solta uma roda de uma muriçoca e acaba com a filmagem toda.